Música Gente, são tipo meia noite A gente decidiu entrar na farmácia Porque aqui farmácia é uma loucura e é muito bom E aí, eu já tô comprando várias maquiagens Que eu vou mostrar pra vocês depois São baratex e muito boas Tô comprando também Beach Wave Que é pra deixar o cabelo com cara de praia Sair da praia em pleno São Paulo E aí depois eu vou fazer um videozinho contando pra vocês Porque eu comprei hoje meia noite em plena farmácia Música 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 Música